Chanchal Sharma, mais conhecida como Catarina Índia, é uma indiana de Delhi, sem quais que é ligações a Portugal e que, no entanto, não só adora o país, como trabalha numa empresa em que a língua portuguesa é essencial. O meu nome verdadeiro é Chanchal Sharma, que é um nome indiano, eu sou indiana. E peguei o nome Catarina porque a minha melhor amiga chama-se Catarina, e índia porque eu sou indiana, então todo mundo agora me conhece como Catarina Índia. E também tem outra história sobre esse nome Catarina. Quando comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, a gente tinha outro nome, não era permitido colocar o seu nome verdadeiro para ligar para Portugal, então temos que inventar o nome. Aí eu inventei esse nome, porque o meu nome é Chanchal Sharma em inglês, então inventei Catarina Soares em português. E fui para Portugal pela primeira vez para aperfeiçoar a minha língua, depois voltei para a Índia em 2006 e comecei a trabalhar de novo. E depois, mais uma vez, fui para Portugal ganhando uma bolsa de estudo do Instituto Camões. Foi em 2012, se não me engano, e fiz o curso e depois voltei para a Índia. Agora trabalho com uma empresa que se chama Accenture. Eu faço contabilidade na parte de finanças e também ligo para o Brasil, para os usuários, os fornecedores e falo com eles diariamente. De vez em quando eu dou aulas numa empresa multinacional qualquer, eles me chamam para dar aulas e dou aulas também. Aulas particulares e aulas nas empresas também. Quando tenho tempo, pego o voo e vou para Goa. Isso é a única coisa que eu faço quando tenho tempo mesmo, para ficar em contato com a língua. Então, eu estava em Goa há uns anos, a passar férias e depois conheci um rapaz que também era amigo da Chanchal, que entretanto me disse que ela ia para Coimbra estudar português. Isso eu podia facilitar alguns contactos lá, porque ela ia sozinha, não conhecia ninguém, era a primeira vez que ela saía do país. Eu pedi uns amigos meus para irem buscar a Chanch, ao tratarem dela. E acontece que pela personalidade dela, por ela ser uma pessoa muito dada, por ser uma pessoa que gosta muito de Portugal e estava disposta a abrir o seu coração e estava disposta a conhecer toda a gente e a dar o melhor dela, acabou por ficar quase como familiar. Eu acho que nós, portugueses, devemos estar muito orgulhosos e agradecidos como é que em Delhi, porque ela não é de Goa, uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura portuguesa, com Portugal, como é que ela de repente se interessou e tem esta paixão pela língua portuguesa que fez com que ela consiga em Delhi trabalhar, ter um bom ordenado só porque aprendeu português. O que a inspirou, o que a inspira e o que é grande paixão dela é o português. E nós, sei lá, eu sinto-me muito orgulhosa e muito ligada a ela por causa disso.